TUC CHIPS Logo ambos contam com boas telas Agora no hardware o Galaxy A02s tem um processador da Qualcomm Snapdragon 450 com 3 GB de memória RAM, 32 GB de armazenamento interno e atinge até 74 mil pontos no AnTuTu Benchmark Agora no hardware o Galaxy A02s tem um processador da MediaTek Helio G70 com 2 ou 3 GB de memória RAM, 32 ou 64 GB de armazenamento interno e atinge até 194 mil pontos no AnTuTu Benchmark Bom, no quesito hardware o Realme C3 está melhor do que o Galaxy A02s, pois ele tem mais desempenho, atingindo mais pontos no AnTuTu Benchmark E ele acaba levando um ponto também, pois ele tem uma versão com 64 GB de armazenamento, que é mais armazenamento do que tem no Galaxy A02s Agora em câmera, o Galaxy A02s tem uma câmera principal de 3 MP, uma lente macro de 2 MP, uma lente com modo retrato de 2 MP e sua câmera frontal é de 5 MP Já o Realme C3 tem uma câmera principal de 12 MP, uma lente macro de 2 MP, uma lente com modo retrato de 2 MP e sua câmera frontal é de 5 MP Bom, no quesito câmera os dois estão praticamente idênticos e vão tirar fotos boas Agora em suas outras especificações, o Galaxy A02s tem 5.000 mAh de bateria, USB tipo C e o alto-falante na parte de baixo do smartphone e Bluetooth 4.2 Já o Realme C3 tem 5.000 mAh de bateria, micro USB e o alto-falante na parte de baixo do smartphone e Bluetooth 5.0 Bom, no quesito conectividade, o Realme C3 acaba ganhando um ponto, pois ele tem um Bluetooth mais atualizado E o Galaxy A02s acaba ganhando um ponto também, pois ele tem uma entrada USB tipo C Que é mais atualizada do que a entrada micro USB do Realme C3 e em bateria os dois estão idênticos Bom, esse foi o comparativo, espero que vocês tenham gostado Se gostaram deixa o like, se inscreve no canal e até o próximo vídeo Bom, no quesito!